Nem mesmo sei viver Sozinho e triste assim Pois a saudade é demais Não posso me conter Sinto vontade de gritar Ao mundo inteiro que A vida é vacia Se me faltar você Vou procurar a sua imagem Entre a multidão Mas só porque a esperança Faz pulsar o meu coração E guardarei toda a ternura Para te entregar E só serei feliz Quando você voltar Em outros tempos tudo era Um belo sem par A natureza ornamentava O seu lindo olhar Mas quando um dia nós Nós brigamos e você partiu Até a lua triste Do céu azul sumiu Vou procurar a sua imagem Entre a multidão Entre a multidão Quando você voltar Quando você voltar Num caminho escuro Eu vivi uma vida Tão triste Que eu pensei Queria ser o sonho Queria ser o sonho Que você sonhou As coisas mais lindas Que você Que você Buscou Buscou Nos dias Nos dias Tristes De solidão Tão triste De solidão Que você Entra Lá, 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 lá Lá, 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 lá E hoje estou triste Eu chorei por você Eu chorei e pensei Por você Eu sonhei Queria ser seu homem Pra seguir os seus passos Ser o seu namorado E não Seu palhaço Mas os meus pedidos Foram em vão Te amei Te amo E por você Eu chorei Te amei Te amo E por você Eu chorei Lá, 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 lá Lá, 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 lá Queria ser na vida Bem mais importante Pra lhe pertencer Pra lhe pertencer Eu chorei Eu chorei Eu chorei Que te amei Que te amo E por você Eu chorei Que te amei Que te amei Será que eu vou Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Eu sei Já me abri meu coração Você é vida e solução Você é vida e solução Quero olhar Quero querer Quero querer Quero viver O meu pensamento Eu sei Que eu sou Quero ser Seus olhos Sim Vou Trabalhar Quero ser Seu rei Que não sou Sou O sentimento Que dá Quando Usou Seu Pai Que Quando Você Me Quero Quando Resolver Me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou Você já me abri meu coração Você me deixou no chão Mas quero olhar Que eu não quero Que eu não rir O meu pensamento é ser Quero ser seus olhos Outra agonha Quero ser seu rei Eu não sou seu, sou um sentimento Mas eu não vou Eu sou seu pai Eu sou seu pai E não sou seu pai E não sou seu pai E não sou seu pai Eu quero uma dinamite carregada de amor Pra pôr nos corações de pedra que não querem se abrir Depois das coisas não querem ser uma flor E um grito de felicidade que eu quero ouvir Quero plantar minhas flores pra fazer emoções E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Quero plantar minhas flores pra fazer emoções E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Eu quero que os cientistas com sua inteligência Descubram a felicidade através de uma essência Transformam a bomba, tomem em carinho de amor Quero plantar minhas flores pra fazer emoções Com botõezinhos de rosas carregar os canhões Quero plantar minhas flores pra fazer emoções Quero plantar minhas flores pra fazer emoções Com botõezinhos de rosas carregar os canhões Eu quero ver o meu corpo a lutar Eu quero ver o meu corpo a lutar E com botãozinhos de rosas carregar os canhões E com botãozinhos de rosas carregar os canhões Quero curar minhas luzes, fazer munições Com botazinhas de rosas, carregar os canhões Eu sei, foi o amor que fez você amar Eu sei, vi esse amor pra fazer você voltar Espero que a saudade vá bater no meu coração E quando ela bater, vai saber que estou te amando E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência A esperança de encontro se soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência A esperança de encontro se soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei, foi o amor que fez você amar Eu sei, que esse amor pra fazer você voltar Eu espero que a saudade vá bater no meu coração E quando ela bater, vai sentir que estou te amando E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência A esperança dos bons tempos se soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência A esperança dos bons tempos se soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora, estou sozinho, reclamando sua ausência E agora, estou sozinho, sozinho, reclamando sua O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar O seu coração Nesta hora Quero pensar Só quero cantar O seu corpo E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar O seu coração Nesta hora Quero pensar Só quero tocar O seu corpo O seu corpo O seu corpo O seu corpo E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar O seu coração Nesta hora Nem quero pensar No anoitecer Procurei estrenas Amanhecer Eu fiz tudo isso Pensando ter Uma lua nova No meu viver Deus Adocei o mar O seu coração 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 O seu amor O seu coração Ele fez chorar meus olhos e transformou meus sonhos em pesadelos de saudades. Quando foi o inferno, meu céu virou o inferno, o que ela fez foi sua maldade. Deixei o peito levar pra longe o meu olhar, que um dia me fez tantas vezes chorar. De amor pra quem não sabe amar, de amor pra quem não sabe amar, de amor pra quem não. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito. Eu também tô passando por isso, ela fez em tanto ao feitiço, pobre inocente. Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo. Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono, feito um cão sem dono. Ai, 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 desce e volta essa solidão. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito. Eu também tô passando por isso, ela fez em tanto ao feitiço, pobre inocente. Tão inocente. Tão inocente. Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo. Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono. Ai, 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 desce e volta essa solidão. É, ai, 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 ai Me faz amor, faz amor assim que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim que eu dou, dou tudo de mim Chegue mais perto e me faz um chameiro, que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim tem endereço, traga de você o que eu não conheço Faz amor, faz amor assim que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim que eu dou, dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer, abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele morena, teimoso, que saudade de você Faz amor, faz amor assim que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim que eu dou, dou tudo de mim Chegue mais perto e me faz um chameiro, que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim tem endereço, traga de você o que eu não conheço Faz amor, faz amor assim que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim que eu dou, dou tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer, abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele morena, ei moço, que saudade de você Faz amor, faz amor, faz amor assim que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim que eu dou, dou tudo de mim Me faz amor, me faz amor assim que eu dou, eu dou, eu dou tudo de mim Me faz! São decisões, são emoções Que eu deixei passar Eu fui artista vinte e quatro horas Pra ninguém mudar de mim Eu me peguei sofrendo tanto E entendi que os anos se passaram Catei meus olhos que sorriam por um ideal Hoje só derramam pranto Olha o que sofri na pele Valeu As noites mal dormidas Deu sono no meu pranto O dia que chegava Sem trazer você Eu amo tanto Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ou virar voz do coração Pois fui atriz Desse teatro Malco da minha casa Fui aprendiz Das armadilhas Que esta vida Reservou Se me valeu Por me anular Pra te fazer feliz Não sei Só sei Que me bateu Uma saudade Do que fui Vou te ferir Para você Sentir a mesma dor E conquistar O teu amor Olha o que sofri na pele Valeu As noites mal dormidas Deu sono no meu pranto O dia que chegava Sem trazer você Eu amo tanto Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ouvir a voz do coração Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ouvir a voz do coração Ouvir a voz do coração Estou aqui Estou tentando entender O que foi feito de nós Pra você me esquecer Já chorei Já sorri sem querer Me odiei sem saber Como devo partir Se eu brincar Com outros corações Eu vou brincar por você Por mais que te implorasses Me sorria Sem ao menos dar a chance De me conhecer De me conhecer Tô tentando Tô tentando me livrar Se eu brincar Se eu brincar Entregar a todos Por momentos Já que o brilho Dos meus olhos Você roubou Estou aqui Estou aqui